Kênia, eu acredito que vocês fizeram provas, Jesus ele é mesmo o meu sonhado, o meu príncipe Talvez você também tenha dito, Jesus é ela mesmo, a minha princesa Eu acredito que vocês oraram, e vocês pediram E o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente E portanto foi da vontade dele que vocês chegassem a esse momento ápice De unir-se dentro da legalidade bíblica e da legalidade das leis civis do nosso país Oh, 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 oh Without a sound, we take a step Inside our hearts are racing If it takes forever We'll get there together I'm winding along this road Not knowing where it will go No matter what life brings If it's you and me We're ready for anything Watching the clouds go by In our time, we learn to fly No matter what life brings If it's you and me We're ready for anything We're ready for anything We're ready for anything We're ready for anything So as we run into the sun Sometimes I know we're gonna fall down Hold my hand and we'll get up I know we're gonna make it somehow If it takes forever We'll get there together I'm winding along this road Not knowing where it will go No matter what life brings If it's you and me We're ready for anything Ministro do Evangelho e de Nosso Senhor Jesus Cristo Reconheço-vos casados Marido e mulher E os declaro casados Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo We're ready for anything We're ready for anything We're ready for anything We're ready for anything Amém